O que é a nossa economia e a nossa sociedade? Nós estamos numa situação que eu aqui designei de reinvenção da nossa economia e da nossa sociedade. Nós temos desafios profundos e, portanto, temos de ser capazes de reinventar uma boa parte do nosso crescimento económico e dos empregos que vamos gerar. A energia é absolutamente crucial, muito mais do que um setor. É uma atividade transversal que ajuda outras atividades a desenvolver-se e que cria riqueza e emprego em muitas outras atividades. E, portanto, nós temos desafios muitíssimo importantes. Chamei a atenção para que cada vez menos há setores, cada vez há mais cadeias de valor. Cada vez mais os consumidores, os destinatários finais, estão dentro das cadeias de valor. Combinam, por sua própria iniciativa, determinados bens, determinados serviços e podem ter uma função utilíssima de racionalidade económica e social. E, portanto, estas atividades todas têm a ver com a energia, não apenas com a eletricidade, com a energia em sentido amplo. Permitem, por um lado, criar riqueza na medida em que se orientem cada vez mais para a valorização de recursos renováveis. Sol, vento, floresta, mar. Para dar exemplos, Portugal tem abundante. E, portanto, o primeiro papel da energia é desenvolver este conjunto de atividades que geram valor valorizando recursos renováveis. Por outro lado, nós precisamos de sistemas energéticos novos. Isto é, com mais fontes energéticas que se combinam entre si, que se complementam, criam sistemas mais fiáveis, mais seguros, capazes de responder aos picos de procura, mas capazes de racionalizar todo o processo de satisfação das necessidades energéticas. E precisamos, dramaticamente, em Portugal, de aumentar a eficiência energética, de ter sistemas de mobilidade muito mais eficientes, de ter modelos de desaumento das cidades e de habitação e de urbanismo muito mais eficientes, de termos atividades económicas, da agricultura à indústria, aos serviços, muito mais eficientes do ponto de vista energético, muito mais geradoras de valor acrescentado. Portanto, é na medida em que as atividades centradas na energia se abram, se virem para fora, que elas têm o grande contributo, em termos de crescimento e emprego, na medida em que vão ajudar um país em reinventar-se a si próprio, no sentido de, onde há hoje dificuldades, criar, não facilidades, mas verdadeiras oportunidades de internacionalização e de criação de crescimento e emprego sustentável. Nesteflowing porpose Bukhça 3 6 6 5 8